Fala pessoal, André Canso de volta, primeiro vídeo do ano. Feliz ano novo para vocês, espero que vocês tenham passado uma boa virada e desde já eu queria colocar uma mensagem para vocês. Vocês já ouviram falar daquela mensagem, aquela frase que o Brasil só começa depois do carnaval? Então, se você quer andar para frente, esquece, ela não te pertence mais. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu achei interessante, porque todo mundo na virada do ano, geralmente até antes de virar o ano, faz um plano das atividades, das coisas que vão fazer ao longo do ano que vai começar. Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento. E como os outros vídeos, eu vou tentar ser bem prático, bem direto e eu queria já motivar vocês a não se limitar às sugestões de análise que eu vou colocar nesse vídeo, porque se você quer ser um empreendedor ou se você quer gerar riqueza, você não pode se limitar a uma ou outra informação. É interessante que você comece a correr atrás de informação e gerar o seu próprio conceito sobre as coisas, refletir principalmente sobre as informações que estão sendo passadas, se elas são boas ou ruins, se elas são completas ou incompletas, talvez você precise sempre buscar algum complemento do que está sendo passado, do que está sendo visto, sobretudo em um vídeo de YouTube que, até questão de limitação de tempo, você não vai ter todo o conteúdo e inclusive sobre coisas que às vezes as pessoas passam anos numa faculdade para poder aprender. Então, em resumo, o que seria o planejamento? O planejamento é você fazer um levantamento de o que você tem e o que você quer atingir e como que você vai fazer para poder chegar nesse objetivo? Então, você vai colocar algumas ações, alguns objetivos, algumas metas para poder serem alcançadas. Então, vamos supor que você decida empreender, então o meu objetivo é empreender e eu não tenho ainda o que eu vou fazer para poder, qual área que eu vou fazer. Então, talvez aqui a primeira coisa que você tem que planejar é definir a área, por exemplo, a área ou a atividade que você vai querer trabalhar com ela. E quando você faz um planejamento, é interessante que você defina uma ação e que você tenha métricas para poder avaliar se essa ação está sendo, vai ser executada a contento. Então, quando você fala definir uma área ou atividade, é uma coisa muito vaga. Então, procura pensar, definir uma área ou atividade, em quanto tempo você quer definir. E qual é a abrangência que você vai ter, o que você vai colocar como parâmetros para poder ter essa definição. Então, vamos supor que você queira definir a área que você vai trabalhar com em um prazo de uma semana ou 30 dias. Se você vem acompanhando o canal, você deve ter percebido que nas quartas-feiras eu estou fazendo vídeos sobre assuntos mais de reflexão. E na quarta-feira passada eu fiz um vídeo sobre atitude. Então, eu quero colocar aqui uma figurinha que eu escolhi, simplesmente porque eu acho ela bonitinha. Eu comentei num vídeo passado, a respeito de uma situação que eu passei em uma das matérias da faculdade, que eu fiz uma palestra sobre o PDCA. O que que vem a ser o PDCA? O PDCA é um ciclo administrativo que você faz um planejamento, que é o que a gente está falando no vídeo hoje, você tem uma atuação, o do de fazer, você tem depois uma tarefa de checagem para ver se tudo está correndo bem e você tem o act, que é o agir, que é uma tarefa de correção. Então, o que que eu quero deixar como mensagem nesse comecinho, quando a gente está falando de planejamento, que você vai definir algumas ações para você fazer aí ao longo desse ano ou ao longo dos próximos anos, quem sabe alguma coisa um pouco maior. Não fique só no planejamento. Então, eu falei no vídeo de quarta-feira justamente sobre a questão de botar em prática, porque às vezes a gente faz um planejamento de algumas ações e o papel ele aceita muita coisa, ele aceita na verdade tudo. Você pode colocar qualquer ideia lá e se você não coloca em prática, esse planejamento ele fica um planejamento, vou usar até uma expressão de forma pejorativa, um planejamento de virada de ano. É aquele planejamento que você fala que você vai emagrecer, você vai fazer atividade física, você vai ganhar dinheiro e não sai do papel. Então, vamos pegar, eu vou até aproveitar aqui, vamos colocar aqui essas três coisas que eu falei, emagrecer, vou fazer, passou um R aqui, atividade física e ganhar dinheiro. Um dos motivos disso aqui não sair do papel é porque quando você fala que vai emagrecer, isso não tem, eu comentei, você tem que ter algumas métricas para poder buscar. Então, você deveria pensar o seguinte, vamos pegar esse ponto aqui, vamos pegar os três e vamos fazer uma segmentação aqui, como se eu estivesse fazendo um planejamento, algumas ideias. Então, eu vou emagrecer, quantos quilos? Coloquei aqui, vamos aumentar, isso aqui ficou pequenininho, não sei porquê, deixa eu aumentar a letra disso aqui. Então, vamos mudar a letra aqui, colocar 18, acho que dá para ver. Quantos quilos que eu vou emagrecer? Em quanto tempo? O que eu vou fazer? Quais as ações que eu vou fazer para poder emagrecer? Quem que é o responsável por essas ações? Então, pode ser que esse responsável, como eu estou fazendo um planejamento pessoal ou um planejamento de empreendimento, talvez um empreendimento de microempreendimento, a gente até falou sobre MEI no vídeo passado, que esse responsável seja eu. Mas talvez esse responsável seja um médico, que eu vou pedir uma assessoria. Então, você tem que colocar esses detalhes para que você possa, nessa tarefa aqui de executar e verificar como está indo, eu vou checar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu vou emagrecer em um ano, sei lá, 10 quilos, 12. Vamos pegar um número aqui para ficar mais fácil de fazer conta. Eu não sei nem se isso é viável do ponto de vista de cada um. Cada um tem uma fisiologia, então é diferente. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui no meu planejamento que eu vou emagrecer 12 quilos e eu vou fazer esse emagrecimento em um ano. Só que a cada mês eu vou me pesar. Então, isso aqui é uma tarefa do meu planejamento. Então, se eu vou emagrecer 12 quilos em um ano e eu vou me pesar a cada mês, eu coloquei propositalmente aqui 12 quilos, então é esperado que eu emagreça um quilo por mês. Pode parecer um pouco fora do que a gente está falando de empresa, falar de emagrecer, mas isso aqui é um jeito genérico de a gente verificar a questão do planejamento porque isso envolve tudo. Quando eu vou aqui para ganhar dinheiro, vou até pular essa atividade física aqui. Vamos tirar essa atividade física daqui e agora eu vou falar de ganhar dinheiro. Por que a gente não ganha dinheiro? Primeiro, que ganhar dinheiro, você concorda comigo que se eu resolver ganhar dinheiro, eu ganhei um real. Um real é dinheiro. Eu satisfiz o meu planejamento. Ah, mas eu não fiquei rico. Mas o que é ficar rico para você? Sabe qual é a definição de ficar rico? Eu já falei isso em alguns vídeos atrás. Ficar rico é você ter receitas passivas suficientes para pagar as suas despesas. Então, se eu tiver uma despesa de R$2.000 e ganhar R$2.000, eu estou rico, porque eu não preciso trabalhar. Então, a partir desse momento, eu fiquei rico. Se eu coloco aqui, ao invés de ganhar dinheiro, eu posso colocar aqui ganhar R$10.000 no ano de 2021. Então, agora eu tenho um número que eu consigo fazer uma mensuração e nesse ciclozinho de atividades aqui eu consigo verificar. Eu tenho que ganhar R$10.000 ao longo de 2021. Quanto que eu ganhei, por exemplo, em março? até março. E aí eu posso colocar aqui. Eu vou ganhar R$1.000, por exemplo, R$1.000 por mês. Eu posso colocar até a mais para que eu tenha uma sobra nos meses que eu não consegui atingir. E eu vou colocar aqui. Como que eu vou fazer para ganhar esses R$1.000? Eu vou criar um produto novo. Mas como que é esse produto novo? Que mercado que eu quero atingir? Então, para você que já é empreendedor e já tem o seu negócio, talvez você tenha feito isso aqui quando começou, mas muita gente não faz. Então, é interessante que você pense no planejamento não como um início de atividade, mas uma correção, talvez, de algo que já está em andamento. Por exemplo, você não... Provavelmente, se você está vendo esse vídeo e entendendo o que eu estou falando, você não nasceu em 2020. Então, você tem uma trajetória que você executou até 2020. E eu acho interessante, eu escutei uma frase esses dias atrás sobre recomeço. O recomeço não é começar do zero. O recomeço é você pegar a sua experiência que você tem até o momento e dar uma nova direção a partir daquele momento. Então, se você for partir para um planejamento de ganho de R$10.000 em 2021, você pode citar uma série de atividades que você pode executar para poder chegar nesses R$10.000. Então, uma dessas atividades pode ser economizar 10% do meu salário todo mês. E aí, todo mês, você vai se propor a economizar esses 10% de acordo com o valor do seu salário. E todo mês, você vai lá e verifica o que você realmente economizou. E aí, você voltar na figurinha aqui que eu achei bonitinha, esses menininhos aqui, e tem uma mocinha aqui também. Você vai planejar que você vai guardar 10%. Você vai executar o salvamento dos 10%. Você vai verificar se você realmente guardou. E aí, você vai agir na correção. E o que é essa correção? Suponhamos que no mês de março, vamos supor aqui que você tem um salário de R$1.000. E aí, você guardou 10% dos R$1.000. E eu errei na conta aqui. A gente foi um zero para frente. Você pegou aqui os R$10,00 e você guardou R$100,00 no mês de março. Só que no mês de março, você, na verdade, não guardou R$100,00. Você guardou R$50,00. Por que você guardou R$50,00? Ah, porque surgiu aqui um seguro do carro que tomou parte do meu dinheiro, do meu salário, e eu não consegui guardar os R$100,00. Vamos analisar. Esse seguro do carro, ele é previsto, ele é imprevisto? Você conseguiria ter analisado que você teria o seguro? Então, uma coisa que você pode planejar, inclusive, entrando nas contas que a gente fez aqui nos vídeos passados, se você viu os vídeos passados, você já viu essa tabela aqui. Se você não viu, eu te convido a vir aqui no canal, nas playlists, e tem uma playlist de educação financeira. E nessas playlists aqui, eu fiz uma análise de gasto, de receita, de dívidas, que é justamente essa planilha aqui. Então, suponhamos que você tenha aqui o seu planejamento mensal. O que furou nesse planejamento mensal para você não conseguir guardar os R$100,00 que você se propôs dentro do seu salário de R$1.000,00? E aí você começa a colocar essas informações e consegue não só planejar a virada do ano, mas planejar a primeira vez, e todos os meses, ou de acordo com a periodicidade que você colocou no seu planejamento, você vem aqui e faz essa voltinha. Planeja, verifica se aconteceu, avalia por que aconteceu e como aconteceu, e se for necessário, você até muda o planejamento. Pode ser que você chegue à conclusão de que colocar uma meta de guardar 10% do seu salário seja muita coisa. Então, na verdade, o que você vai dar conta de guardar por mês é realmente 5%, que vai ser os R$50,00. Então, você arruma o seu planejamento porque as metas do planejamento não podem ser inalcançáveis. Elas podem, em algum momento, ser difíceis, mas elas não podem ser inalcançáveis porque isso, inclusive, vai te gerar não só não cumprimento do planejamento, mas desmotivação. E aí vem uma parte importante dessa questão do planejamento, dentro dessa questão de ser viável, que enquanto você estiver fazendo o seu planejamento, se você ainda não fez isso, como a gente fez aqui a análise das nossas receitas, das nossas despesas, das nossas dívidas, eu tenho que avaliar as ferramentas que eu tenho disponíveis para poder executar esse planejamento. Então, vamos pegar esse exemplo primeiro aqui do emagrecimento. Eu me propus a emagrecer durante o ano 12 quilos e eu quero emagrecer em um ano. Só que na hora de analisar o que eu deveria fazer para poder executar esse planejamento, eu verifiquei que eu teria que gastar um exemplo de R$100,00 por mês em uma academia. Ou seja, isso aqui vai virar R$1.200,00 no final do ano. Só que eu verifiquei que eu não tenho esses R$1.200,00 e ao longo do ano eu não tenho condição de ter esses R$1.200,00. O que eu posso fazer nisso aqui para poder mudar o meu planejamento, permitindo que eu continue dentro do que eu me propus? Eu posso colocar na minha atividade aqui que eu vou acordar todo dia e vou fazer um exercício em algum tipo de exercício que eu acho em um canal do YouTube, por exemplo. Tem uma série de canais que te dão sequências de exercícios. Você pode colocar aqui que você vai instalar no seu celular um aplicativo e todo dia você vai fazer um treino que existe dentro daquele aplicativo. Então, na hora que você for fazer o planejamento e você for definir as ações necessárias para que você faça a execução, você tem que levar em consideração a sua realidade atual as ferramentas que você tem disponíveis e as ferramentas que você não tem mas que você pode vir a ter que são acessíveis naquela realidade que você tem dentro da linha de tempo que você se propôs. Então, se a minha linha de tempo é de um ano e um ano são 12 meses e eu vou conseguir, no nosso exemplo aqui, R$ 1.200 em um ano e meio que seriam 18 meses se eu não errei nas contas eu não tenho como colocar essa atividade de me matricular em uma academia ou contratar um personal dentro desse planejamento aqui. Eu posso colocar em uma segunda etapa eu posso fazer um planejamento acessório então, o que eu posso fazer utilizando as duas coisas que a gente colocou aqui eu posso colocar emagrecer no primeiro ano eu posso até mudar aqui como eu não vou fazer academia não vou ter dinheiro para academia então, eu decidi que eu não vou conseguir emagrecer 12 eu vou conseguir emagrecer 6 quilos então, no primeiro ano eu coloco 6 quilos e essa parte de baixo que eu tinha colocado para economizar eu posso colocar como uma parte desse planejamento que depois eu vou, inclusive, reavaliar que no segundo ano eu vou perder X quilos e parte das atividades que eu vou fazer é economizar por exemplo, R$100 durante o primeiro ano para que eu consiga pagar a academia no segundo ano veja como as coisas ficam mais claras então, se você resolve abrir uma empresa empreender juntar dinheiro emagrecer comprar um notebook que você não tem e você gostaria de ter comprar uma casa ah, eu quero comprar uma casa aí já é um planejamento de um prazo um pouco maior porque o valor financeiro é maior na verdade o que vai acontecer é um sequenciamento de atividades que você vai ter que fazer com metas que são reais que você vai conseguir cumprir porque senão em um determinado momento você vai abandonar o seu planejamento e sempre você vai ter que lembrar que o planejamento ele é somente uma etapa de um ciclo maior por que eu não consigo cumprir o planejamento do final do ano porque eu faço só a primeira etapa eu venho aqui coloco no papel numa planilha faço bonitinho coloco colorido e eu pego o planejamento boto na gaveta e esqueço dele o planejamento é uma uma ferramenta que ela é viva ela não pode ser fixa em si mesma pelo motivo simples de que com o passar do tempo você muda sua realidade financeira muda pode ser que quando você fez esse planejamento você era solteiro e aí no meio do ano você resolveu casar e uma situação de uma pessoa casada é completamente diferente de uma situação de uma pessoa solteira se você tem filhos no meio do caminho se você não tem se você fez o planejamento em janeiro você estava empregado e aí em março infelizmente você perdeu o emprego tudo muda então você tem que voltar no seu planejamento analisar no momento que você está avaliando o que foi feito do que você planejou se você não cumpriu o planejado o porquê que você não cumpriu você vai checar você vai agir nas correções então eu não consegui salvar 100 reais durante o mês porque no mês de março eu perdi o emprego o que eu vou fazer a respeito esse planejamento ele vai ter que ser invalidado eu vou ter que modificar não eu não preciso invalidar o planejamento eu posso alongar o prazo de atingimento da meta durante um certo tempo e colocar uma reavaliação do planejamento daqui por exemplo 3 meses porque por exemplo eu perdi o emprego em março mas eu fiz na hora que eu perdi o emprego eu já entendi que eu preciso planejar mas eu preciso executar e eu fiz um planejamento de em um mês ter uma nova atividade pode ser um emprego e pode ser uma atividade empreendedora e o porquê que é importante você agir como eu coloquei aqui no vídeo que a gente fez na quarta-feira porque quando você vai fazer uma atividade pode ser que eu tenha decidido que eu vou empreender em uma área que eu não domino se você faz o planejamento e fica esperando acontecer o tempo passa e aí em 2022 a gente vai estar aqui conversando por que que eu não cumpri o planejamento de 2021 eu quero abrir um restaurante mas eu não sei cozinhar eu quero fazer salgado para vender mas eu não sei cozinhar então você pode vir aqui no youtube no google e colocar aqui como fazer salgados isso aqui é uma atividade que pode ser uma atividade do seu planejamento pesquisar como que eu vou fazer determinada atividade eu posso vir aqui no youtube a gente vem aqui no youtube e eu pesquiso aqui como fazer salgados eu vou ter à disposição uma série de vídeos que eu posso utilizar como se fosse uma escola como se fosse uma faculdade olha que interessante eu pesquisei aqui como fazer salgados e um dos vídeos que apareceu apareceu uma máquina sobre fazer salgado pode ser que você não tenha o capital para investir nessa máquina de imediato mas já é uma ideia que você tem que deixar na manga uma carta na manga para que você se você pensar em escala vai chegar num ponto que você não vai dar conta de fazer o salgado somente na mão e você vai precisar de um maquinário especial para poder aumentar sua produção e consequentemente aumentar sua receita então o que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é uma ideia não fechada em si que eu comecei a falar no começo do vídeo não entenda esse vídeo como um fim em si mesmo busque informações entenda pesquisa inclusive sobre planejamento vem aqui no Google a gente tem tanta coisa à disposição na internet o que é eu posso vir aqui o que é planejamento e eu tenho à disposição uma série de informações aqui que vão incrementar o entendimento que eu tive nessa chama que foi acesa nesse primeiro vídeo que a gente está fazendo então eu quero deixar para vocês nessa série de vídeos que eu estou fazendo colocar vocês para poder abrir a cabeça começar a pensar buscar informação o planejamento em resumo é uma sequência de atividades que você coloca para serem feitas para atingir um determinado objetivo mas de acordo com cada função que você vai fazer cada tamanho de empreendimento você vai ter uma complexidade de um planejamento que pode se limitar a três linhas ou pode ser vários livros para poder planejar vai depender muito do que você vai fazer o que você tem à sua disposição o que você quer desenvolver com esse planejamento que você vai fazer tá bom então esse foi mais um vídeo que vai ser acrescido a nossa lista aí de vídeos sobre educação financeira eu acabei começando a falar de educação financeira e a gente está beliscando alguma coisa aí sobre empreendedorismo sobre informações de administração que eu acho que é interessante para quem quer sair da estagnação de estar sempre aquele negócio de ganhando para pagar as contas ganhando para pagar as dívidas às vezes a conta não fecha e a partir do momento que você abre a cabeça para ver outras possibilidades as coisas começam a acontecer talvez não na rapidez que você gostaria mas começa a engrenagem a andar para frente tá bom pessoal não é inscrito no canal eu sempre falo para vocês marca aí no sininho compartilha com quem você acha que precisa desse tipo de conhecimento a gente vai crescendo junto vai aumentando e vai ajudando quem precisa chegar a esse tipo de conhecimento tá bom gostou deixa o joinha deixa o comentário se você não gostou também como eu sempre digo em todos os vídeos pode marcar não gostei mas vai lá no comentário fala porque você não gostou o que poderia ser melhor tá bom um abração pessoal feliz ano novo para todo mundo que esse ano possa trazer muita alegria muita realização para nós e sobretudo principalmente no cenário que a gente está muita saúde um abração